O Brasil foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, pelos esforços para o controle e a redução dos casos de tuberculose no país. O elogio chegou por meio de carta encaminhada à presidenta Dilma Rousseff. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também pediu apoio do governo brasileiro para estender estes avanços a outras nações. Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, a tuberculose atingiu quase 8 milhões e meio de pessoas e causou mais de um milhão de mortes em todo o mundo.